Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui, Emerson de Ossain, editor do blog do canal, com um videozinho especial. Todos são, mas esse também é. Bom, como a barba, que a barba está parecendo um ninho de rato, né? Bom, é a pedido, desculpem aí, mas é a pedido, me obrigaram a manter a barba, senão eu apanho. Galerinha, nós ficamos uns dias aí sem fazer vídeos durante o carnaval. Óbvio, eu tinha avisado que era a época do descanso deste que vos fala. O descanso material, corpo e mental. Porque nós viemos de um ano bem agitado, em relação a números de vídeos, chats, tem chat aí de 3 horas e 45 minutos. E no mesmo dia fazer 2, 3 vídeos, né? E quem não sabe, eu tenho mais dois canais e mais dois blogs, então foi um ano bem corrido. Tinha lives ou vídeos que eu já fazia sem voz. Então, eu escolhi o carnaval, não pulo o carnaval, como eu disse no vídeo anterior, mas eu escolhi para dar uma descansada, parar, né? A gente tem que, todo mundo tem que parar. Bom, e o pós-carnaval, que eu fiquei uns dias sem fazer vídeos, pois é. Este é o meu vídeo de desculpas, entendimento e ensinamento mediúnico de graça para vocês. De graça não. Ó, viu? Até faltou a voz, ó. Tem que deixar o like. Acionar o sino de notificações. Isso mesmo. Compartilhar e se inscrever. Como eu disse para vocês, por causa de vídeos polêmicos que nós andamos fazendo aí, meu engajamento foi lá embaixo. Muito embaixo para alguns, até os seguidores mais fiéis aí, eu mostrei o engajamento, como é que estava, né? Imagina, de em torno aí. Eu baixei quase 80% de engajamento agora, neste mês. E claro que, olha aí, o aspecto financeiro vai lá embaixo, que é a manutenção do blog e do canal, né? Então, ou seja, faz quase três meses que o blog e o canal não se mantêm, né? Através de propagandas, essas coisas assim, por, entre aspas, vídeos polêmicos. Não eram polêmicos. Peguei assunto da mídia, copiei, colhei e só vim trazer aqui. E mais, por incrível que pareça, eu disse para vocês que eu ia entrar num campo escuro e negro, onde eu abordei sobre essas criaturas aqui, ó, né? Que daí foi o que aconteceu. A perda enorme do engajamento automaticamente, número de visualizações. O que é o engajamento? Os seguidores continuam entrando normal. O YouTube mandava o meu canal de indicação. Por exemplo, você está vendo um canal e aí estava lá assim, os espectadores desse canal que vocês estão vendo, também olham o canal Entidade Cigana da Umbanda, né? Ou, você procurou algum assunto no YouTube e você não encontrou, o YouTube aleatoriamente enviava um vídeo dentro aqui. Por exemplo, sonhei com um peixe. Aí, tu procurou sonhar com os peixes lá, não estava dentro do que tu queria. Isso se chama a leitura de logaritmo, tá bom? Algoritmo, desculpa. E aí, tu procurou, 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 não era aquilo que tu queria. O YouTube viu o que tu via ali, era o vídeo 10 minutos, tu olhava 1, 2 minutos e não gostava. Aí, o YouTube faz a leitura e manda o meu vídeo. Esse é o enganchamento. Então, o YouTube não está fazendo mais, porque eu fiz vídeos que, conforme para eles, não está dentro do padrão que eles querem. Isso é o que vocês me entendem. A verdade. Resumindo em palavras que não façam cair mais ainda o meu canal, eu estou tirando algumas pessoas da Matrix e o Y, T, Facebook e outros querem que vocês continuem dentro da Matrix. Matrix, ponto, final. Bem, também dei uma desanimada por causa disso, mas não foi por causa disso. Pessoal, vocês sabem que eu sou, além de, sou médium projecionista, tá? Observação, o que eu vou falar aqui, eu não quero, não quero assim, eu vou ser bem curto e franco, como eu digo sempre, converso com vocês, né? Aqui não tem muito mimimi ou muita irmãozinho, irmãozinha, não. Eu sou curto e franco, somos adultos, esse canal é pra adultos, não tem muita enrolação. Então, o que eu vou falar pra vocês agora, não quero palmas, não quero que, oi, vamos abrir a igreja do oitavo dia do Emerson, não, nada disso. Todos os meus vídeos, eu digo, galerinha, todos somos médiums, pé no chão, sem elevar ninguém, sem botar nenhum médium no pedestal, muito menos eu, tá bom? Porque se isso vai começar a acontecer, eu vou cair, eu vou cair, porque eu vou, a carne é fraca, né? Eu vou achar que eu sou o cara, e vou cair, e se eu cair, eu levo vocês todos juntos. Enquanto vocês tratarem, e trabalharem, e atuarem, no nível da mediunidade, que eu comento com vocês, pessoal, nós temos fenômenos mediúnicos, é fantástico, e espetacular, pra algumas pessoas, eles acham que nós somos X-Men, e outras pessoas sabem que isso são coisas normais, e nós nos mantemos com os pés no chão. Então, pés no chão, sobre qualquer tipo de mediunidade, sobre qualquer um que seja, que fale, que tenha, esse dom mediúnico. Combinado? Vamos lá. Eu sou um médium de projeção da consciência, consciente, acordado, lúcido, desde que eu me vejo, desde que eu me conheço como gente, tá bom? Aquela história que eles contam assim, ai, porque eu tive uma projeção, levantei e olhei meu corpo na cama. Nunca tive isso, nunca vi. Comentando com uma amiga minha esses dias, olha, às vezes eu acho até que é exagero, de quem acha que fez projeção, ou sonhou e viu, né? Mas eu não vou atacar porque é uma dúvida minha, né? Porque eu nunca vi. E até porque, como eu sou lúcido, dormir e já sair do corpo, não dá nem tempo de eu parar o meu espírito, perispírito, sentar na cama e ver se eu tô ali. Não. É automático. Eu vou lá pro outro lado, automático. Tá bom? De novo, pé no chão, não quero palma, não quero nada. Eu tô passando uma doutrina. E como qualquer ser igual a qualquer um, tenho meus problemas pessoais, normal, igual a todo mundo. Viu? Pés no chão. Não vão desenvolver a mediunidade de vocês, querer ter pombagir, exu, cigano ou cigana, achando que os guias, orixás, achando que os guias vão eliminar os problemas da vida de vocês. Pelo contrário, quem pensa isso e entra na religião, se dá muito mal. Eles nos ajudam? Ajudam de vez em quando, quando realmente precisamos. Não é quando nós achamos que precisamos. E sim, quando realmente precisamos. Quando eles sabem quando precisamos. E eu tenho alguns problemas pessoais meus, tá bom? Que eu tento não... Fazer com que eles não venham a influenciar no blog e no canal, e eu tenho conseguido com sucesso. Muitas vezes as pessoas mandam textão por e-mail, ah, porque não sei o que. E eu estou passando igual ou pior o que vocês, com certeza, tá? Ah, mas tu tem condições, porque tu é forte, para ficar sorrindo em meio aos problemas. Não, 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 não. Pelo contrário. Volto a dizer, eu tento ao máximo, é uma luta hercúlea, não trazer os meus problemas pessoais aos meus vídeos, às consultas que eu faço via Baralho Cigano, e as postagens do blog. Vocês não vão encontrar um post meu reclamando da vida. Vocês não vão ver um vídeo meu, eu reclamando da vida. E sim, tem vários e milhares de problemas, iguais aos de vocês. Tá bom? Bom, mas, todavia, entretanto, ponto e vírgula, sou médium de projeção da consciência, e a projeção da consciência, nós não escolhemos aonde nós vamos. Eu vou deitar, vou dormir, vou sair em perispírito, e vou lá na casa da Shakira, ver se eu consigo ver ela. Porque a Shakira é a minha, a minha musa inspiradora. Já tem uma segunda musa inspiradora no caminho aí, vamos ver como é que vai ficar no futuro, vamos ver se ela merece. Vamos ver se ela, ela, ela bota, faz, por merecer, a ser a primeira musa inspiradora, e deixar a Shakira como segunda musa inspiradora. E a projeção da consciência, nós não escolhemos. Eu venho sempre tendo projeções da consciência, desde sempre. É eu deitar e dormir, ponto. Óbvio que a grande maioria das vezes, o nosso cotidiano, a nossa vida diária, influencia demais na projeção, ou para onde nós vamos, a qualidade da projeção, e quando nós acordamos, juntar tudo aquilo que nós vivemos, e formatar uma linha do tempo, uma linha cronológica, uma história. E pós-carnaval agora, está ocorrendo uma fenomenologia comigo, que aconteceu algo parecido, lá perto do ano de 1998 e 1999, muitos anos atrás. sempre fui médium de projeção. Eu vou tentar resumir. Sempre fui médium de projeção, chegou no ano de 1998 e 1999, aquilo explodiu, depois voltou à normalidade, e agora eu voltei. Assim, eu deito, durmo, é projeção consciente, e eu volto lembrando praticamente 90% de tudo. E, abençoadamente, dando graças a Deus e aos meus guias espirituais, as projeções que eu tenho tido neste interim, estão vindo em auxílio aos problemas que eu tenho agora. Comentei com uma amiga minha como eu queria ter um Emerson de Ossani na minha vida. Como eu queria ter uma pessoa em que eu dissesse, ó, minha projeção, assim, 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 e a pessoa me ajudasse, como eu ajudo vocês nos meus vídeos. Óbvio, antes que vocês falem alguma coisa, eu tenho mãe de santo, eu tenho madrinha, eu sou batuqueiro, tem como eu me consultar? Tem. Tem o Búzios lá, tem carta cigana, né? Mas a projeção da consciência não é inerente à Umbanda. É muito mais complexo uma projeção da consciência, são várias coisas. Se eu for no kardecismo, tem projeção da consciência? Tem. Mas existem símbolos e elementos ligados à Umbanda que eles não vão conseguir fazer a tradução. Se eu voltar no Instituto Internacional de Projeção da Consciência, onde eu fiz algumas palestras, participei de alguns cursos, eles vão conseguir fazer uma total e completa tradução? Não. Porque tem elementos da Umbanda, ou seja, eu estou no final de um labirinto que não tem volta. Mas eu tenho uma amiga agora, aí, tá? uma pessoa que está me ajudando muito e a pessoa chegou na hora certa, no momento certo, anterior às projeções aí que eu estou tendo. E já faz uns 4 ou 5 dias para cá. Pô, de isso que eu estou esses 4 ou 5 dias sem fazer vídeos, tá? Tá na hora de eu cuidar de mim também, né, gente? Por favor. No momento que eu estiver legal com tudo, aí eu volto aquele grande... Eu estou voltando, eu estou fazendo as atualizações dentro do possível. Nos vídeos eu dei uma seguradinha. E todas as projeções que eu estou tendo, ela está formando um looping temporal. Agora é uma doutrina que eu vou ensinar para vocês, tá? A primeira projeção foi uma situação. A segunda projeção foi a segunda situação que complementa a primeira. A terceira vem complementando todas. Então, está se formando uma história nas minhas projeções conscientes aos quais estão me auxiliando no caminho dos meus problemas pessoais. Então, a hora é agora de eu direcionar as minhas energias através das minhas projeções. Nada mais ou nada menos as projeções são os auxílios que os meus guias espirituais me dão. Então, a tua projeção astral é o auxílio espiritual que o teu guia espiritual te dá. Alguns com mais lucidez, outros com menos lucidez. Então, e essa é a hora que eu tenho agora para aproveitar e dentro dessa linha de projeções que eu estou tendo. E, gente, está um troço assim que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um ditado de escavar no ensilhado. Passa só uma vez. Tem que montar aí, por isso que eu diminui bastante as atualizações no canal e nos vídeos. No canal, por quê? No canal, vocês percebem que eu sempre ou faço o live que eu dei um tempo, né? E eu coloco os vídeos às 18, às 17, às 18 ou às 19 horas gravado, mas eu participo com vocês através do chat. E o YouTube Quem tem canal sabe o que eu vou falar. O maior número de vídeos lançados no YouTube ao mesmo tempo é das 5, 17, 18, 19 horas, tá? Por isso que está complicado eu fazer chat. O pessoal tem reclamado da qualidade do chat. Só que tem vários canais, canais com toda a estrutura que vocês imaginarem em que oscila a internet deles. tem canais com 10 milhões de inscritos em que oscila a internet deles. É um problema do YouTube. Sabe por quê? Porque eu participo de chats no Instagram, eu participo de chats no Facebook. Esses dias eu fiquei 5 horas conversando com uma pessoa pelo WhatsApp com a minha mesma estrutura de internet, tudo igual. Comentei com eles e eles assistem meu canal. Conclusão, o problema é o YouTube. O grande número de pessoas que entra um número de lives 5, 6 e 7 horas da noite. Por isso que tem canais que dão instabilidade. Por isso que tem lives que eu faço que fica retinha, legal, e tem lives que fica pulando. Pode ver que as lives de manhã ou início da tarde são perfeitas. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Esta agora que vocês estão vendo esse vídeo a partir das 18 horas, neste momento eu não estarei participando pelo chat. Os próximos vídeos, até que eu passe todo, até que chegue assim, ó. Bom, Emerson, acabou as projeções que tu tem que fazer. Não sei quando e nem sei como. Isso é coisa da espiritualidade. Tá bom? Aí eu volto a participar dos chats normalmente. Os vídeos vou deixar gravado. Vamos entrar às 17, às 18 ou às 19 horas. Sempre em uma hora dessas aí. Tá bom? Voltarei com essas atualizações um pouquinho menos porque eu preciso me desligar já às 17 horas. Se eu entrar às 17 horas no chat, eu estarei estimulando um outro tipo de grau mediúnico. Tá bom? Que até eu me desligar dele, a energia, já passou o tempo de eu estar deitado fazendo a minha projeção da consciência. É essa a explicação que eu quero que vocês entendam. Antes de alguém não, mas dá é meia hora, minutinho, depois tu pode voltar e fazer que já me comentaram isso. Gente, nós estamos falando de energia. Assim como eu levo um tempo para me conectar com essa energia, depois que eu me conecto com essa energia, leva um tempo até para desconectar ela. Para que eu me conecte em outro tipo de energia, eu vou ter que começar a me reconectar. Exemplo, vamos lá, 18 horas. Para eu fazer um chat às 18 horas para conversar com vocês, eu já tenho que estar me conectando com as minhas energias. Eu vou fazer um chat sobre ciganos. Eu já tenho que estar me conectando com os meus guias ciganos. Sim, eu não faço o chat sozinho, os meus guias ciganos estão juntos. 5 e meia da tarde eles começam, tá bom? Aí eu faço um chat de uma hora, das 6 até as 7, beleza? Terminamos o chat às 7. A energia desses ciganos vai se desconectar lá 8 horas da noite, 8 e meia. sim. Aí eu tenho que, quando eu sentir que começou a desconectar, eu vou ter que reconectar a minha energia com os meus guias que me auxiliam na projeção astral, que são uma outra linha de espíritos. Aí já estou às 7 e meia da noite, né? Aí eu tenho que diminuir minha vibração 8, 8 e meia, aí lá por 9 horas da noite que eu consegui me desconectar e conectar com essa outra linha aqui. Sim, meus queridos, é assim a projeção da consciência e sim a é a mediunidade. Então, daí eu não vou conseguir fazer a projeção e eu preciso fazer essas projeções que eu estou fazendo agora. Por quê? Além de ter aumentado e amplificado o grau e a quantidade de onde eu vou nas minhas projeções, eu estou conseguindo acordar de manhã e lembrando de 90%, quase 90% de tudo que eu vi na projeção. Isso é raríssimo acontecer. Isso é uma ou duas vezes na vida da gente que acontece. E essa é a segunda vez que está acontecendo na minha vida e como eu tenho esses meus problemas pessoais que eu preciso afindar, eu tenho que aproveitar isso. E além disso, eu tenho uma pessoa agora que está me ajudando na elucidação. Não é elucidação, montar. Imagina o quebra-cabeça e tu montar, tá? E que nós estamos tendo muita... Não vou dizer sorte, sorte não existe nem coincidência, tá? Estamos tendo êxito nisso, tá? Então eu vou aproveitar ao máximo, me desculpem, o meu egoísmo agora, neste momento. Eu vou aproveitar ao máximo, inclusive consultas, eu estou fazendo só de manhã. Não estou mais fazendo a tarde, não, eu estou fazendo de manhã para já uma, duas horas da tarde eu me desligar e conseguir já começar a me conectar. De tão importante que isso é na minha vida e isso acontece uma ou duas vezes na vida. Tá bom? Eu estou deixando só bem claro para vocês, não estou abandonando vocês, não estou deixando vocês de mão, mas eu estou aproveitando agora este momento meu, não é resquício de carnaval, não aconteceu nada de ruim, pessoal, ai, porque eu recebi dois e-mails, o que está acontecendo? Não, está acontecendo nada de ruim, pelo contrário, está acontecendo de bom, mas eu vou ter que deixar um pouquinho as atualizações assim, tá? Até que fim de o grau máximo de projeção que eu tenho feito. posterior a isto, quando houver ou agora é a finalização, já consegui ajustar tudo, eu vou fazer um especial de projeção da consciência, eu já tenho algumas técnicas aí, tá? E por incrível que pareça, a gente aprende todo dia. O médium, quanto mais velho, mais de idade, de menoridade, mais ele se acha de sabedoria. Eu não tenho esse problema. Eu todo dia eu estudo alguma coisa e eu sei que sempre tem alguma coisa a mais para aprender. Isso eu sei, tá? Isso serve de experiência de vida para vocês. E sim, por incrível que pareça, estou, me enviaram novas técnicas pessoais minhas, pode ser que não dê certo para vocês, igual vou passar, porque pode ser que dê certo para alguém, se de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, se a minha técnica essa nova que eu aprendi der certo para um, eu já estou feliz, para mim já está bom, porque a minha intenção não é salvar o mundo, né? Mas, eu passarei daí um especial de projeção da consciência com essas novas técnicas que eu aprendi e eu vou ser bem sincero, eu acho que foram essas técnicas que fizeram com que eu tivesse esse up a mais nas minhas projeções da consciência, tá bom, gente? Não se preocupem, tudo ok aqui, fiquei uns dois, três dias sem atualizar por causa disso. Como nós trabalhamos com a energia, nós temos que balancear a energia. Antes eu estava com essa energia, agora eu tenho que diminuir essa energia aqui para amplificar essa energia que é a energia que eu necessito agora. Para trabalhar no blog, nos canais, eu preciso dessa energia. Para eu atuar no meu campo de projeção pessoal, eu preciso dessa energia. Eu preciso que essa aqui dê um tempo e essa aqui ela se sobressaia. Tá bom, meus queridos e queridas pequenos e pequenas gafanhotas? Tempinho para o titio poder trabalhar bem, pois se eu estiver bem na minha vida pessoal, eu trago um monte de coisas boas para vocês, um monte de ensinamentos bons, tá bom? Se eu não estiver bem, eu não tenho condições de ajudar ninguém, até rimou, por incrível que pareça, não é? Isso, quem me disse uma vez, foi uma Yansan há uns vinte e poucos anos atrás, que um dia eu não estava, não, mais trinta anos, um dia eu não estava bem na vida e eu não incorporava, olha, para incorporar isso aqui, e ela me chamou, começou os atendimentos, ela vem aqui, ela falou assim, se tu não está bem, tu não tem o que dar para as pessoas, então tu tem que parar e te curar. Fica a dica da Yansan para vocês, uma dica recebida há muitos anos atrás, tá bom, meus queridos, minhas queridas, então, as postagenzinhas normais no blog continuam legal, tá bom? Os vídeos vão ser assim, como eu estou falando aí para vocês, infelizmente, por enquanto, eu não vou poder participar no chat, mas, os questionamentos que vocês colocarem no chat, os questionamentos que vocês colocarem no comentário, na parte de manhã, eu posso responder, não vou deixar vocês na mão, tá bom? Aí as consultas de baralho cigano continuam normal, tá? Só que não vai ser aquela coisa assim, tu mandou uma da tarde e eu já te mandei no final da tarde, não, a tarde e a noite são minhas até terminar isso aí. Um abraço para todo mundo, um beijo no coração de vocês, espero ter sido entendido, eu sei que muita gente não vai entender, eu sei que muita gente que vai entender e não vai aceitar porque ela quer, porque quer ter em primeira mão o seu auxílio, aquela coisa toda, é egoísmo, né? E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.